O pessoal da Warner chamou uma galera pra testar Hogwarts Legacy, manos, e é óbvio que eu não fui chamar. Acontece, tá tudo bem. Vários produtores de conteúdo brasileiro aqui, muito bons, fizeram conteúdo, então vale a pena vocês pesquisarem. E na gringa, se aqui chamou a galera, lá na gringa chamou uma infinidade de gente, e tem bastante coisa que os gringos tiveram acesso. Eu não sei por que alguns BR, pelo menos, eu não vi ninguém postando, ninguém falando. Então, como eu sei que muitos de vocês estão acompanhando Hogwarts Legacy por comigo, muito obrigado por conta disso. Eu vou aqui trazer os melhores conteúdos que eu consegui filtrar, porque tem muita coisa, cara. Sério, tem muito conteúdo, tem brincando aí, coisa de 30 horas aí, perdido. Mas eu selecionei os melhores aqui pra trazer agora nesses dias, porque dá pra gente ter uma boa noção. Só uma coisa, o jogo tá legendado e dublado em português, totalmente localizado, né? Então vamos começar aí, senta confortável, esse videozinho aqui é curtinho, é da IGN. Qualidade ótima, eu gostei, porque eles filmaram numa qualidade muito boa. E já dá pra ver, olha que da hora já, deixa eu aumentar aqui bem o volume. Já dá pra ver como tá funcionando a furtividade, né? O maluco não enfrentou nenhum inimigo, ele simplesmente ficou invisível e foi embora. Animal, né? Eita porra, é rinha de dragão? Deixa eu me colocar aqui pra cima. Caralho, bicho, o rinho é de dragão? É a luta de dragões. Ah, é pior que os alunos de Hogwarts trocando uma ideia no meio de uma rinha de dragão, né? Meio sem noção. Ah, essa mina já tem a descrição dela, ela é de lufa-lufa, né? E ela é toda envolvida com os bichinhos, a quest dela tem a ver com os animais fantásticos, né? A Poppy Sweetin. Que da hora, as duas ficarem invisíveis. Ih, viu? Ih, caralho, viu ela? Invisível, por quê? Ué? Caralho, o maluco... Que isso, cara? Que isso? O maluco tá perdidão na gameplay. Ah, pegou. Boa. Ah, desativou, desbloqueou um desafio. Derrotar magos sombrios, né? É a rinha de dragão rolando ali. O maluco perdido, perdido. Ui, que da hora. Olha a ambientação, cara. Alô, vinha, alô, vinha. Ah, ficou invisível, vamos ver. Cara, é da hora porque são diálogos complexos, né? Tipo, maluco escutou um puta diálogo aí, escondidinho e tal. Eu não precisei me dizer no que eles estavam falando, que eu tava vendo os detalhes, mas... Ó, ó, foi no shield, foi no shield, foi no shield. Costinha. Petrificos totalos. Meu amigo. Derrote goblins. Tá tomando aqui do lado. Caraca! Mil de dano? Por que deu mil de dano? Ganhou pontinhos ali, né? Minha câmera vai ficar melhor aqui mesmo, que eu tô tampando o ponte XP aqui. Caralho, olha a física da roupa, velho. Que isso, velho? A briga de dragão, a briga de dragão, a rinha de dragão. Pior que colocou os dragão pra fazer rinha no tamanho de um lugar, que daria pra fazer só rinha de galo, né? É uma loucura isso, velho. Ó. Caraca, que da hora, velho. Caralho, que missão legal, mano. Caraca, peraí. E aí, naquela parte dos animais lá, no viveiro, se você resgata um animal, você pode ter esse animal pra você cuidar dele e ele te dar materiais. Será que dragão é uma das opções? Não entendi esse desafio da maçaneta, que é o dia que a gente aprende. Vai no shield, caralho. Ah, mano, que isso, cara? Moleque, dá pra ficar bom nesse jogo, hein? O que dá pra dar de skill nesse jogo. Ai, que dó da dragoa. Ah, cara. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai que legal velho, caraca Quando o cara tá com essa armadura roxa, você tem que usar uma magia roxa. Quando fica amarelo, você tem que usar uma magia amarela. Dá pra ver ali no menu do R2, ali no canto direito inferior. Caralho, a escuridão ficou do nada. Mano... Não, não. Não, não. É isso. Eu vei você, Shavai. Mano, eu preciso muito jogar isso, sério Pegou Tem umas horas que a varinha aparece que queima, né? Caraca, muito maneiro, velho, muito maneiro A magia, a magia, a ácchio, é ácchio Aí tem que usar ácchio que eu sei Nem joguei, sei Acabou, manos, eu acho que é isso aí Essa gameplay é mais ou menos isso Ó, gostou? Deixe seu like Eu vou trazer mais aí Estamos na expectativa Queria ter jogado? Queria Mas tudo bem, o jogo tá chegando, tá? Tá chegando Ih, caralho, tá ansioso? Eu tô muito velho Soltou o dragão Pô, mas o dragão aí foi traidor, hein? Caraca, velho, muito irado Nossa, velho, vai ter mais Calma, eu gostei muito Deixa o seu like se você quer mais Se inscreve, é nóis, tamo junto Valeu, Gênio